BJ Tauan Legna Design e Saveiro G6 Impacto Mas eu não me iludo, tem uns co de burro, banho-se de tudo Eles fica puto que nós tá lucrando muito Bafurando lança pra viver nesse vazio Se o neguinho lançar uma goma, é motivo pra civil na sul Nós fuma maconha, é curto o nosso pavio Na mídia nós faz o que quer e fala quem não viu Menor progresso de Porsche sem teta firma Gira o boneca e gravata, como tá o inquérito Ninguém me acha, tu rinque no quieto Se ela quer me dar, só como quando eu quero Se ela quer me dar, só como quando eu quero Então como que é? Se hoje tem bala e boca na periferia Não vai tá de dizer ainda Tá mal peça subindo nebina, o tempo tá bom pra nós se desmolar Ela gosta de adrenalina, jogando o jogo como ela quer Sobe pina na minha garupa mostrando seu jeito, vamos te rolar Quando eu andava de pé uma rasgada na capa, faz anime ou nerva Hoje nós como abandona essas putas de graça Toma leite danada, quando o bonde como químico Olha a nota que o checo vai ficar Nada do bem, não tô desse valor E jogando a favela onde merece dar Vai entender? A levantar do maloqueiro quando ouvir Essa tocando pra escutar Isso é negócio Esquece Então você não era pra mexer pra se morto Joga lá no peito, deixa o rosto Legna, Desai e Saveiro, G6 e Macto Deixa a não viver, e faz essa vida passageiro Que ligou na madruga, falou laranjinha Vem foda comigo, eu tô na zona sul Vai ser no sigilo, sem correr perigo Eu te quero pretinho, eu do cabelo azul Solta pra forte um pouco de carinho Calma pretinho, eu vou te dar beijinho Tá excitada, já fico bolada com suas amigas jogando pra mim Pode tirar fotinha pro Tik Tok Pode ir almoçar de ladinha a minha Glock Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do corre Pode postar fotinha no Tik Tok Pode ir almoçar de ladinha a minha Glock Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do corre Deixa a não viver, vai em paz nessa vida passageiro Deixa a não viver, vai em paz nessa vida passageiro Oi que vem vem Oi fofoca, cê deixa pra quem não faz as nota Não corre o bigode, se que importa Falador passa mal, quer nó de novo Fatura vai ver, nó no desenrolo Tá ligado que nó vai tacar machia Com a tona tá querendo um par E ela vem, quer saber, me alocaliza E ela vem, tá na reta pra me dar De lá vou na potente Faz barulho na quebrada, nóis sai da nona e bato Vivendo o meu presente De um passado recente onde já fui milhado E pique GTA, nóis joga avanço Com a quadrilha num rolê de gang Nas falta forte, vermelho sangue E eu tô bem Falou, papé é puta Oi arô, mas segue desse lado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado Deixa nó viver, vai em paz nessa vida passageiro Deixa nó viver, vai em paz nessa vida passageiro A Debox é o brinquedo Cê beijinho, teu laranjinho É o tudo Cê pega a visão Toma, é o Debox Biti, biti, bota Isso é Debox Esquece Biti, biti, tá o ano Legna Design E Saveiro G6 Impacto Pra quem pisava no barro Hoje pisa no pedalinho Bosh, 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 bosh Pra quem pisava na lama Hoje é mó satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Ó meu coroa tá mó felizão ligando pra nada Só desfrutando de uma vida cara De pião pela praia Com hat lupa na cara Reflete, sol quente, na lente brilha E uma dose de black Essa é só pros que merece Gelo derrete, mó maravilha Nós no pique praia No de havaiano e ouro branco Mais uma vez Ó nós aí de novo Pra deixar registrado Vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô De novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô De novo, de novo É tchau pros perrecos Vida que não cansa Não dependo da poupança Mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama Cada movimento Ela se assanha Como o guio faz o dote Fumaça, canta, maresia Leva embora Eu faço essa brisa Só pra ficar de marola Ontem sufoco E ninguém tava me olhando Agora é flash E o brilho aumenta Mas papá que vem de dentro Essência não se compra Eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta Eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa A respeito dos envolvidos Das chazinhas e dos bacanas Antes contava a moeda Hoje eu escolho o cardubi As rosa quer virabela Vá passar lá no O que é a piscina Hoje é piscina Legna Design E Saveiro G6 Impacto O que é a piscina E praia piranga E nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto propaganda da piranga E nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto propaganda da piranga Olha nós aí Navegando no progresso Praio De novo De novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Olha nós aí Navegando no progresso Praio De novo De novo É tchau pros perrecos Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 Seja o melhor ano da sua filha Vamo que vamo maloqueiro Prosperidade pra nós Tem Toma É Nós já passou várias dificuldades na vida Tá ligado E hoje que nós tem dinheiro Nós marola mesmo Nós trabalha pra isso Eu sei que tem uns caras que fica puto Quando vê nós usando ouro Roupa de marca Sabe como é né Nós tá tipo o Bené da Cidade de Deus Virei preboy E hoje em dia é assim Paga se quiser me ver Papo de milhão numa semana Paga se quiser me ver Isso é só um final de semana Tá só te falar quanto é o mês Trabalhei pra caralho Pra tá onde eu tô Esquece Calma aí, calma aí, calma aí Bagulho tá mó calu, mano Pedi pra uã Ligar o ar da sala Ligar o ar da sala E saveiro G6 Impacto Nó marola como fode Que milionário Hoje eu tô vinte e seis horas Vou deixar meus cria forte Não vai ter jeito Vamo no village, irmão Marola 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 Caralho pra parar tirando foto Isso é foda Vamo marola 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 Calma aí, mano L7 tá ligando aqui Alô Visão, cara Lançou a nova de abusado, né Você é mesmo Competition Com o tempo nó fica marcado E o ouro reflete na lente transition Vermelho Ferrari, né Baita forte Quiser marolar diferente Só tu passa aqui pra pegar a esporte Marola 2024 O carro é do ano assim como o meu traz Invejoso e recalcado Sempre vai ter Isso tudo faz parte Sorriso da minha família Brilhando mais do que o 18 que late Hoje nór pode ter Carro, moto, casa, jet e iate DJ, tá o ano Papo reto mesmo Legna Design E Saveiro G6 Impacto Babelim tá de x6 Não tem quem não olha Pelo nosso lifestyle gringo Pensa até que eu tô morando fora Vários anos com dinheiro Mas continuar inimigo da moda Até posso perder meu tempo Mas papo reto mesmo Vamo marola 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 Caralho de paparazzi tirando foto Isso é foda Vamo marola 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 Isso é Deboche! Esquece! É! É! P.J.Tauan Legna Design e Saveiro G6 Impacto Quando ela quer saber o que eu tenho Dentro da mala só faz por alto Mais de cem mil eu não tô brincando Nós tá contando de monte Em vez de achar até que é brincadeira Hoje na ladeira é só de Porsche Já trafiquei meu mano Eu já trampei na feira Mas não vi barreiras fui no corre Tanto dinheiro me esperando por um tempo Chegou a hora de eu ir buscar esse vento Foco no plano pra firma seguir crescendo Me diz aí quem é o cara do momento Tudo que é meu vou na luta pra poder trazer Nada me para nessa estrada Mais de três milha no primeiro ano que eu fiz sucesso Se a goma da coroa tá comprada Minha missão principal tá cumprida Gata eu não gosto de ser comparado Se liga que o relógio tá correndo Pra contar dinheiro eu nunca tô cansado Eu vou deixar o meu legado na terra Eu vim da rua quem não pode não erra Sinto que o mundo todinho me espera Só aos cem anos que eu vou ser cremado Quando ela quer saber o que eu tenho Dentro da mala só faz por alto Mais de cem mil eu não tô brincando Nós tá contando de monte Em vez de achar até que é brincadeira Hoje na ladeira é só de Porsche Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira Mas não vi barreiras, fui no corre Eu preciso de espaço, preciso dizer o que eu penso Nós é pouca ideia pra x9 Tô com a pedra no sapato perdendo meu tempo Se tá com problema nós resolve Vai fazer o que é se tu não estudou tudo o PH Que não de verdade nem pode Invejoso tem que correr pra alcançar Meu nome já tá anotado nesse podre Eu vou dizer eu trabalhei pra viver da vida cara Eu fico em noite sem dormir pra hoje gasta com nada Formando final de semana inteiro A pilha de dinheiro, segundo eu conto ele em casa De onde vem que é o mistério É que segredo ninguém conta Tô construindo um império gigante na minha conta Quando ela quer saber o que eu tenho Dentro da mala só faz por alto Mais de cem mil eu não tô brincando Nós tá contando de monte Inveja achar até que é brincadeira Hoje na ladeira é só de Porsche Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira Mas não vi barreiras, fui no corre As 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 fui no corre Foda Você chegou a fazer outra coisa? Cheguei a fazer várias De bolo, né? Várias? Ele até fechou o nosso muito Você tramou do que, velho? Mano, eu trampei já de telemarketing Já trabalhei na feira Montando a barraca, desmontando a barraca Limpando e vendendo legume Já trabalhei na feira olhando o carro Caralho Já trafiquei Ixi, já fiz um monte de merda Quase Isso é Beboche Esquece O vício é em mim A polícia em mim Meu marco andando mais que notícia ruim Traendo dinheiro Nós é tipo assim Sei que é difícil acertar A polícia veio O G6 Impacto Como a fiesta bem alto no carro Deixa os problemas Escrevi no passado Tem a melhor vibe Isso é fato O melhor momento Te quero do lado É que eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Vagabundo, vilão, vivante O mundo pertence aos que são mais pra frente Mundo roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho A vivência me faz identificar em quem eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim Minhas apostas não vão Arrebentar minhas correntes Fala mal de mim Com fé Pelas costas Quem Sabe que eu tô lá na frente Vício é em mim A polícia em mim Tá contando mais que notícia ruim Traendo dinheiro Nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato No melhor momento te quero do lado Joga 24K na plant pra caburar Lambari trouxe MD do rosa pra você voar Tem tudo que você quiser pra se relaxar Hoje nós vai foder na onda Ele quer pagar de simpatia e falou mal de nós Aceitava os cria de favela rica igual playboy Acho que não entendeu o que eu quis falar pra você Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra a Glock canta Ver nós entrogar no seu almoço pela janta Patricinha subi na favela atrás de lança Black da Design e Saveiro G6 e Bacto Muita fé em Jesus Ele vai guiar o pai que nos pontos Nada nos faltará Que quebre todos os cadeado e o mal caia por terra Você vai ver os favela do empresário que vem da favela O vício é em mim e a polícia em mim Parcando anomas que notícia ruim Atrai no dia nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Joga fumaça pra fora do carro Balança o lança, espirra pro alto Na treta ela quer dar de 4 Nem feita vai sentar no palo Não foi fácil assim não Coração de luto Eu vou fumar um balão Pra amenizar minha dor e o tempo vai passar então Vários vão trair vão Um milhão de falsos mil amores eles passarão Fumando da laje Bateu uma saudade A mente é revela Não jogo pelo empate A rua é cruel Mas nós não sente medo Não é segredo Não fode Resta privada eu paguei o arrego E o som já tá no alto Vizinho já tá puto Não sei se é o barulho Seu GM deu só sei que eu gosto muito Te leva pro meu mundo 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 Mas pra ficar suave só eu e você Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Eu tenho a melhor vibe Isso é fato No melhor momento Te quero do lado Eu e você pelo morrão Dentro do meu carro Tocando meu som E eu não sei porque você brinca Porra da mente Me tira como vilão Arca de ouro Combinando com cordão 23 beco fazendo minha contenção Tô cheio de marro Atacando esse sorrisão E no plantão Só fico pensando em você garota Vamo transar Eu vim dessa no carro Faça visão Esquece do passado E minha go que sempre tá do lado Caso eles tentar Todos ficam de ralo É que nós é puro Novi doutrinado Não leva na isca O coração me dá dor É que eu tenho sorte De ter Deus do lado Pois ele me guia Por onde eu passo Vamo ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas e as crises no passado Eu tenho a melhor vibe Isso é fato No melhor momento Eu te quero do lado Baby Baby Vem cá Baby Me faz Relaxar Senta e não para De frente Por mar Isso é Deboche Esquece Foi nós que deixou vocês ricos Sem dinheiro no bolso Vocês não soltam sorriso Eu te falei que eu não queria patrocínio Não faz barulho que o jacaré tá dormindo E eu tô deitado na rede Eu tô deitado na rede Fumando fininho Se eu for no chapa eu vou pra derrubar Só dos malates que nós vai roncar Rápis Rápis Então eu vou mandar uma história Nós também pisou por lá Até criou as polo louca pra comemorar Os que não tinham voz nós fez ele escutar Até o Djokovic quiseram me apresentar Mudar soma de portal Mudar o jeito de vestir Renovar e atualizar Nossa cara é isso aí Joga na visão Atal Juliette e Carruby No conjunto jaca Grita no pé Vou de Missouri Pra ficar mais elegante Acende o carburante E se for pra avisar então Avisar que é o funk Diamântico brilhante Causa pânico no sante Se for pra avisar lá então Avisar que é o funk Pra ficar mais elegante Eu acendendo o carburante E se for pra avisar lá então Avisar que é o funk Diamântico brilhante Causa pânico no sante Se for pra avisar lá então Conte big croc chavozão Mó passada picadilha Tô com o cavalo na mão Mudei requinte da pista Jacaré que dorme muito Vira bolsa de madame Jacaré que é bicho solto Patrocina é da Lacoste Ela disse que se amarra Na pegada maloqueiro Que eu deixo ela sem jeito E mesmo sem jeito Ela quis se ajeitar em mim Sabe que eu pego de jeito Que eu sumo e apareço Sem essa de romance Nós que decidiu o fim Então avisa lá Que eu vou brotar Te fuder até tu fazer de pijama Me ala lá Avisa lá Que tá tudo normal Coleção de croco Guarda-roupa Pantanal Vai ter Lacoste e Big Croc Disputa pra saber Com qual que eu passeio hoje Miami Oak e Lacoste Esporte Mais de 40 Puta com gordinho Camarote Lacoste e Big Croc Disputa pra saber Com qual que eu passeio hoje Miami Oak e Lacoste Esporte Mais de 40 Puta com gordinho Camarote A vida lá que não foi fácil Diz que eu meto a mala Mas eu vi de baixo DJ Tauran Legna Design e Saveiro G6 Impacto Não interessa se é da França Lança aquele gordinho louco que cê sempre quis ter Você já sabe quem é Spank Lança na costeira rara mais difícil de obter Ex-manuqueiro até a tampa Não mire nem desandece Eu não quero patrocínio nem vem me comprar É que no tempo do perigo São Jesus tava comigo Se eu tenho pra pegar vou sair de urbano Já convoquei meus mano e o destino é Paris E sempre importando as que eu sempre quis Vem revoar monju, revoa Messier Eu vou fazendo a minha cota sem me corromper Já convoquei meus mano e o destino é Paris E sempre importando as que eu sempre quis Vem revoar monju, revoa Messier Eu vou fazendo a minha cota sem me corromper Olha os maluqueiro que veio da lama Depois que eu desfirei na Itália Lacoste virou pijama Hoje fica fácil dizer que me ama Fundo do outback pro auge da fama E as bike virou cilindrada Não é mais raro o VGS aqui Quem diria o novão do tabuão Tô com os contatos da Anitta no meu piriri Viciada adquire Lacoste Hoje nós tamo contando forte Tanta sacola que a atendente me ajuda Levo até o estacionamento do shopping Roncando na cena e no asfalto desportivo Roncando no peito, tá dormindo crocodilo Mantos pano chique, série Djokovic Acompanho os quebrada na tela do Fashion Week Aviso o dono da Lacoste Que os maluqueiro tá deixando eles fortes Que o Aridade que trouxe os holofotes Que foi o cavinho que deixou vocês bigode Aviso o dono da Lacoste Que os maluqueiro tá deixando eles fortes Que o Aridade que trouxe os holofotes Que foi o cavinho que deixou vocês bigode Avisa que é o funk Avisa que é o funk Avisa que é o funk E avisa lá que eu podia entrar com os pés na porta Em Guatemi a Lacoste é o alvo Manda os comparsas esperar na porta Que eu e mais dois vai embicar no assalto E rende o segurança e deixa avisado Larga tudo de rico não vai morrer o herói O nosso foco é buscar e levar lá pra quebrar Do que eles levaram de nós então Rende a gerente loira que deu mole Pega o balcão todos os vendedor Amarra todos com arma pra trás Tranca dentro do closet tipo Meu Deus me livre se eu serem um pesadelo Por isso a proposta agora deles Neva o cheiro é vento E se não manda o vento só lamento Piques é pouco daqui uns dias é os porcentos Quebrado em todo canto Fazendo e acontecendo Quem não queria hoje vai tá se mordendo Eu gastei um sem cair em Lacoste Realizei meu sonho Recusei o patrocínio Tava realizando o outro Chavia de polo em sport A moda era indie hot Que os boys jogava tênis E os malocos lá no baile Combinava com aquela barca das antigas Que eu vi com o Harry Se vinha o combo bizu não fechava o traje Nós é de ontem Nós é de verdade É referência É realidade Sim Eu lança no corpo No mesmo tempo Ação sobe No meu guarda-roupa Mais barata Ela coste Nós não é de ontem Nós é de verdade É referência É realidade Foi nós que deixou vocês ricos Sem dinheiro no bolso Vocês não solta o sorriso Eu te falei que eu não queria patrocínio Não faz barulho que o jacaré tá dormindo E eu tô deitado na rede fumando fininho Só por no chapa eu vou pra derrubar Só com os malote que nós vai roncar Rapzala! Vou de lalá! DJ Pico DJ Pico DJ Pico Isso é deboche Esquece E aí DJ GM É o GM O beat Salve Um forte abraço sincero e leal Pros maloqueiro vede que é o origem Mas é periferia Lega design e saveiro G6 impacto Jardim 3 maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci me tornei bigão Aqui tem 10 volts 220 volts Aonde você trova os que não fica em chance Clima ensolarado tem jogo no morro Time de Itacar os mané cabulou Que queima gordurosa põe fogo no porto Valendo 50 caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias Tirei do baú Da leste Uma lenda criada o Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da Sona Sul E eu vim de lá Vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada É que eu consegui comprar uma casa pra minha mãe Que eu consegui dar um carro do ano pro meu pai Em comemoração nós vai ter que estourar champanhe E lembrar não que é demais De soltar balão Brincar de polícia Ladão Fogueira E rodar pião Há tempos de moleque Salve gordão Me deu fogo MC Lipe E hoje eu sou esse Lipe Que muita gente conhece Parceiro Jaca Dudu Vitor Dedé E quando eu tava Belly me levou num gol quadrado No estúdio do Pereira Pra gravar o primeiro show E quando nós voltou Nós teve que empurrar o carro Parceiro Cincão Que me deu cinco do busão Pagou minha lotação E acreditou que eu ia chegar No meu primeiro show Eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas Era ele que tava lá Ai que saudade De mandar alguém Ma na esquina Ai que saudade Dos parceiros No beat na palma Ai que saudade Do futebol Na rua de cima Eu os protejo Meus quebrada Independente De onde for Salve Pra todas Quebradas A minha Eu carrego No peito E não largo por nada Por nós é sem massagem O forte pros maloca Lá das aquinagem Um pedaço Tudo uma foto Só tem malão Nós é preto no branco Eu sou corinthiano Não treme na base Nós é mesma fita Da mesma vontade Que eu corri atrás de pipa Busquei um levante Menos fã Tô demais Descalço no campinho Já bebi água da pipa Que tempo bom hein Pena que não volta mais Malanqueiragem JB sentido Vila Aurora Quebrada sinistra Poroca num bola Zona Leste Zona Oeste Zona Sul Que a noite meu mano É nós que toca Independente De onde for Salve Pra todas Quebradas A minha Eu carrego No peito E não largo por nada Do Vila Aurora É de onde eu vim E aprendi Que pra sair Você tem que saber chegar Iluminária Por Deus Seja todas as quebradas Design E saber O G6 Impacto O bote Jardim Peri Logo ali No Boi Maiada É vários parceros por lado Pra curtir os fãs Bala pela Bila Maria Com funk no Elisa Bota Tag É pra Rosná Giro no voo do Fontanes Várias top Faciando Zona Norte Destacando a localização Várias bebelas desfilando Outras dela disputando Pra ver que a equipe Acabou em cima do navão É só malandro bom Futuras Menos Assim Esporte outro roxão Mais um gol da Shaolin Mais uma de véi Pra nova geração Se quer evoluir Melhor no nosso canal Independente De onde for Salve pra foda Quebra E aí palim Pra mim eu carrego no peito E não largo por nada Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nós sobrevivia com pouco Aonde o filho chora mas não casa a mãe não vê Porque Tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo puxa minha capivara e viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nós tá fazendo um truco No RJ nós desenrola que nós troca um papo Vila Vintém Vila Kennedy Vila Aliança A facção é Fandis E nós criando Quer me contrato pelos acessos da CDB Complexo da Penha Vidigal Rocinha Nova Holanda Dia de Domingo nós desce pra praça Dia de final nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco O melhor da várzea O menor são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto Campeonato Arrabitando Carrequipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigão Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aê morrão Já de três marias Mas é alerte Alô rapaia Fé em Deus e nasce criança E um forte abraço pra todas as quebradas Falou mano É o GM O beat Emplacando mais o Emplacando mais o Manda os troféus Manda os troféus Manda os reais Chama algumas Que certo é demais Em janeiro contei uma folha Que deixa o preto de um jeito sagaz Se quer curtir Tá com o MC Louca de bala Tá na D na linha Eu sei que tu é rica Mas a minha voma tem de infecia Entra no clima sim Gosta sim LV de Lamborghini Bola Bolo da La Costa E pus bota a cara do crime No Miami É café Tá de leva lá pra Paris 4M é outra fita É tudo que sempre quis É clara lá na receita E hoje Vai ter chafariz Vou rasgar sem car no baile Tipo jogador raiz Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Olha só como o tempo passou É que os moleque brotou de rohó Ela só quer dinheiro sem amor Que nem vinho cada vez tô melhor Foi no ringue o GP que me contou Em janeiro é só lupa da O O doutor na remessa let's go Traz um KG do mel tipo os menor Tira foto com o cico na piscina Beat bunda pra cima pique Ronaldinho Facinho elas entra no clima Fazendo dinheiro cura cicatriz Jogador cara eu to que nem Lebron Preto com notas fazendo refrão Eles achando que eu virei maçom Branca pula no colchão de algodão Boqueta Zé Bovinho querendo a receita Recalcado com inveja na seita 4M na pista no topo da lista Se deita contra você deita Zé Bovinho querendo a receita Recalcado com inveja na seita 4M na pista no topo da lista Maloqueiro original Empenhado no que faz Parasita passa mal Porque nóis conta demais Na mansão vai rolar A fita tem bebida e piscina Parte gosta dos mandrake Que toma sem tocar ninja Sempre essa trouxe do baile Uma loira e uma índia Assaltei elas no S No melhor dia de quinta Uma era Manuara Outra era Carioca Trampa lá naquela casa Mais famosa da Samosa Igor Guilherme meu chegador Forte abraço do G-Life Look menor visionário Mostra como toca o baile Preto chique iluminado Na Z4M vibe Na mansão jogado Vida de empresário Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Só tô me embriagando O plano é cinco vagabundo A pacada capanga Tipo um índio nessa lancha Eu tô cheio de lança Marolacas do salseiro No hotel em Bahamas Desfrutar da vida boa São vivos da fama O foco é o cofre Se tem nós, nós vai chegar chegando De negócio Meu propósito é mansão em Orlando Não entende a minha mente Acha que eu tô brincando Então dois mil e vinte e quatro Tô meu conquistando E falando em conquista Pra mesmo satisfar Ver o stories do rig rockando É momento em momento O momento é do bonde O negão é o melhor do ano Quantas putas jogando Meus MC tá no palco trampando No bololo meu dinheiro girando Do Daniel continuo contando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Ai, tô me embriagando Diz aí qual é o plano Me angra esse ano Já desliguei meu celular Ai, 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 ai Diz qual é o plano Que nós tá com a marcha Tô sem juiz E hoje eu não volto pra casa Onde nós tá As puta faz questão e passa Tipo aonde tiver fogo tem fumaça Tipo aonde tiver fogo tem fumaça Que você fica de quatro Depois que eu te dou rachixe Cê vem Puxo Como se fosse um beck Te trago pro meu mundo 4M 4M Era só o menino querendo comer Essas puta que eu nunca comia Me diz que tu não sabia No fundo, no fundo você queria No fundo, no fundo você queria Toquei Só o mundo eu te dei Mas o mundo garoto pra tu não foi suficiente Suas ações todas tem consequência Fiquei rico e não perdi a essência Se eu falar pra você que eu tô feliz Te vendo curtir nas baladas da vida Tô mentindo Tenho ódio guardado no pedro que eu nunca demonstro E meu ego Tá dizendo pra mim que a maldade vai me levar longe Mas é cria não tem medo dos homens Puta na escola O plano é o seguinte Tipo o Rian vou virar uma lenda Vários milhões e um bocado de ganga Nova nave na garagem passou uns KM Traz outro e essa aposenta Eu quero ver quem aguenta Roncaria nível A Tipo o Romário Eu vou fazer 3 gol Despreocupado Até sem treinar não dá nada Nós ganha na raça Nós bebe na taça 4M massa Vida rica Vida rasa Vida luxuosa Nós gastar Muito ouro no pescoço Meu vício é fazer dinheiro Janeiro eu já contei um troco Quem fez fez isso O plano é o seguinte Tipo o Rian vou virar uma lenda Vários milhões e um bocado de ganga Nova nave na garagem passou uns KM Traz outro e essa aposenta Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Tá ficando snob deixando Subir pra cabeça Tá postando história Achando que eu não vou ver Tuas intenções Eu já sei desde o começo Não liga pro amor Só que é sensação de poder Tá ficando snob deixando Subir pra cabeça Tá postando história Achando que eu não vou ver Tuas intenções Eu já sei desde o começo Não liga pro amor Só que é sensação de poder Se eu tô triste O ria me chama pra mais uma revoada E o ligue na boca das putas É o mais falado Não é rijando o peso E eu comi todas Não deixa pra ninguém No Twitter Um S Próximo Tu mais comentado Qual é? Qual foi? Diz que tanto faz Tô puto no monte Boné pra trás Meu coração É terra Que ninguém pisa Fala de nós Que sabe Que vai da mídia Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar rondando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Tô com duas putas fumando Tem uma mimamando Essa piranha Quer fuder Mas já tem outro Nave na pista Bec na seda Uma mimama E a outra acende Dentro da porte Cozido Lacrado Ela engole tudo E não soja o tapete Já apresenta Tropa do sem amor O vício dos men Não é ter milhão Umas gramas Umas doses Alguns trutem um caminhão De puta já tá bom Que nós é pé Na porta Desenvolto Depois da let's go Fiquei ricoso A invejou se comete A bar de soco Papiranha safari É giro louco Então se envolve Que tu já sabe o procedimento Acalma o coração Zero love Só não vai se apegar Na pegada do vilão De quebrada tô com tubarão Tanto hit que ele fica tonto É máquina de fazer esse front Tipo Igor Guilherme nosso monstro Tipo Igor Guilherme nosso monstro Tipo Igor Guilherme nosso monstro Tipo Igor Guilherme Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar rondando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Tô com dois puta fumando Tem uma me mamando Essa piranha quer fuder Mas já tem outro plano Bolsa da Gucci Tênis da Gucci Quer revoada Se joga e jacute Quero blue levo Não absolute Aperto o cinto da nave Mais de duzentos na margem Veio preto trajado de Nike Todas branquinhas se abrem Eu ando charrado Eu ando charrado de rachixe Hoje o plano é quatro na suíte 4M é claro que é hit Murilo LT que tá no beat Aperto o cinto da nave Tem mais de duzentos na margem O plano é revoada divertida Eis aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Todo mundo deu ir A brilha lte Todo mundo deu ir Lte e brilha Todo mundo deu ir Isso é Demorcio que esquece A joia brilhando igual o brilho do flash O nome nas ruas do sul a nordeste Bando balão, ouvindo a rocha Logueira gemendo, me chama de chefe Tamo paz, cima norte, tamo paz, cima de frente Sempre meio de resíduos, eu tô no meu dedo Sou pra que ela deixe, eu sou velho que ela conhece Eu na mensagem de madrugada e pergunta aonde eu posso Tô sempre na pista fazendo meus correntos, quebra e chá no cinto Vários olhares, vários olhares, sempre por onde eu vou Várias safadas que até a honra de me chamar de ar Eu sei que o tempo passa e nós não é o mesmo Nós somos iguais, ninguém é perfeito Pro tempo não ocorreu por caminhos estreitos É o mesmo argumento, não vai ter mais Qual foi, xeró, não sei de nada Me acostumei com a vida Putas e drogas pela casa Quatro, quatro, dois, fumação mais caro E eu não sei Por que você brinca com a porra do meu coração Eu tentei Mudar o meu jeito uma vez De que foi tudo em vão Eu confesso Tu me deixa puto igual me deixa cortezão Tô correndo De lá se eu não quero me focar nessa ilusão Novinho de trem Nós te ripamos Tu das boate É nós que para Vários olhares, vários olhares Sempre aonde eu tô Na minha favela é só porra Leg na design E saber o G6 impacto Tô sempre na pista fazendo meus corres Tu quer brinchar no cito Vários olhares, vários olhares Sempre por onde eu vou Várias safadas Querem ter a honra de me chamar de amor Me mandam mensagem de madrugada E perguntam onde eu tô Tô sempre na pista fazendo meus corres Tu quer brinchar no cito Vários olhares, vários olhares Sempre por onde eu vou Parece safada Querem ter a honra de me chamar de amor Eu sei que o tempo passa E nós não é o medo Nós somos iguais Ninguém é perfeito Por um tempo não é correio Por caminhos estreitos É o mesmo argumento Não vai ter mais jeito Ela quebra tudo no beat de Portugal Se quiser exclusividade É só na LFFAM Tchê Isso é Beboche Esquece É só na LFFAM Areia 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 E eu nasco o pé na areia No bairro de sol Eu tomando cerveja Vou ler futebol Boição de camarão Iguaria 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 E o toque de limão Caipirinha Eu vou pegar meu jet E vou buscar um beck E dar os dois na ilha Mas tá tirando um Pra mesmo sem ter plancha E se eu cansar do jet Eu vou sacar da lancha Todo fim de semana E de então Legna Design E Saveiro G6 Impacto O príncipe dos verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixe eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Teste em alto mar O príncipe dos verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixe eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Em plena sexta-feira Paulinho me ligou Nós vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo Sem ter hora pra voltar Tá duas pisadas No pedal da Panameira Eu fui convocado E os bigode vai tá lá Me ver uma dose de roia salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado Os cordão no pescoço Me deixar mais riposo Bigode grosso e fabelado Chutando areia Eu vou descalço Olha a sereio bronzeado É, essa escolhi a dedo Morena verdadeira Do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens Bem estiçados Olhos claros E se tiver solteiro Eu chamo ela pra sair Monta na garupa Pagaram pra dois é despi Fez em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota carne e passa Quarenta grau Só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa Cai fora limão Mil motivos Pra sorrir E nada Pra chorar As lágrimas salgadas Que caiu no mar E as ondas Fui levando tudo o que passou Olha a maré A todo tamanho da morena Corpo brasileiro Rebolado sensual Nunca imaginei Fora do normal Minha linda Mas que abra prima E que monalisa Oh Maravilha Dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Vamos de pagodinho Tapa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata Da sandália de prota A sereia samba No prospirar A pisada da nega É diferente Chega a cair lágrima do caba Legna Design E Saveiro G6 Impacto Desce uma jama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Feijo ruca na mesa E no repertório é arte popular Tras bem alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ GEM Quer mandar aqui na voz Isso é Deboche Esquece É impossível tentar esquecer Aquelas treta o cheiro Da merenda da escola E a cada letra que nós canetou Até os professor Dali achava foda Uma aparência Uma aparência bem fragilizada Era norte quebrada Nesse sol das seis E minha mãe tava desempregada Com agenda lotada Pra criar nós três Dos olhos caiu Uma chuva em pleno verão DJ Tauã Legna Design De Saveiro G6 Impacto Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Acho que a dificuldade Ninguém escolhe passar Entendeu? A tempestade que vai passar Ninguém sabe E aqui Foi tanta tempestade Que a gente aprendeu A dançar na chuva A água de mar só me lembra Gostou de choro É salgada Mas ensina Mais que professor E dinheiro nenhum No mundo paga Água derramada Pelos olhos Onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade Nós é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu A chuva não apagou Não comecei a sonhar brincando Eu comecei a sonhar chorando Com a comida quase pronto E o gás acabou Pensei se a fé for do tamanho De um grão de mostarda Troco montanhas de lugares No apontar do dedo E quando eu descobri A força de cada detalhe Seria covardia minha Não ensinar o segredo Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Quem acreditou Que abraçou a causa Foi sujeito homem Não abandonou Hoje bebe o que nós bebe Come o que nós come E quem me guardou na memória Comemora que eu sinto que é nossa hora Em qualquer noite aleatória Onde a Saveiro fez história Só contando as precatórias Mandando as dedicatórias E um frasco do perfume Com o cheiro da vitória A divisão vai ser igual Não posso fazer feio Se eu tenho um acredita Então nós dois tem meio Qual é a graça do sorriso Egoísta que não deu casa pra mãe Mas só desce champanhe na pista Ai ai Dos olhos caiu Uma chuva em pleno verão Beat em tamanho Legna Design E Saveiro G6 Impacto Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa Quem rachou o pão Mãe, tô indo falar com os moleques Gustavo, só não sai da frente da casa Que já já vamos levar as coisas, hein E aí, cadê? Tá aqui, mano Tá preparado? Preparado pra quê? Vou tomar o azul É você Isso é deboche Esquece A sexta-feira começou com tudo Cidade tá congestionada Hoje é o dia bom de todo mundo Com altos frevo na quebrada A sexta-feira começou com tudo A rua tá congestionada Hoje eu não posso perder um segundo E quem perder não tá com nada As partes se arrumam logo cedo Pra não perder a hora no espelho Tem quem já liga pra saber do plano Tá confirmado o rolê mais insano Confesso que eu tô igual mocego Ligado à noite, só dormindo cedo DJ Tauan Legna Design E Saveiro G6 Impacto Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Esse esse beijo de amanhecer Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Esse esse beijo de amanhecer Carreta lavada, tanque cheio Já entrei no clima Hoje é balada Na madrugada, amanhã tem piscina Já liguei as dona que tá de carona O destino é pistão sul Só as paniquete Cola com nós morena de olho azul E já tô na conveniência Tanto início no processo Repondo as energias pra esse dia de sessão E joga a chave pro Romar Que hoje ele vai guiar E fode cá com direção parceiro Não vai combinar DJ Tauan Legna Design e Saveiro G6 Impacto Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo de amanhecer Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo de amanhecer Nem sei se vejo de amanhecer Nem sei se vejo de amanhecer Isso é deboche Esquece A sexta-feira começou com tudo A cidade tá congestionada Hoje é o dia bom de todo mundo Com autos frevo na quebrada A sexta-feira começou com tudo A rua tá congestionada Hoje eu não posso perder um segundo E quem perder não tá com nada As partes se arrumam logo cedo Pra não perder a hora no espelho Nem quem já liga pra saber do plano Tá confirmado o rolê mais insano Confesso que eu tô igual mocego Ligado à noite só dormindo cedo P.J. Tauane Legna Design E Saveiro G6 Impacto Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo de amanhecer Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo de amanhecer Carreta lavada, tanque cheio Já entrei no clima Hoje é balada Na madrugada, amanhã tem piscina Já liguei as dona que tá de carona O destino é pistão sul Só as paniquete Cola com nós morena de olho azul E já tô na conveniência Tanto início no processo Repondo as energias pra esse dia de sucesso E joga a chave pro Romar Que hoje ele vai guiar E fode cá com direção parceiro Não vai combinar Mais tarde Tem freio em um Vão tarde P.J. Tauane Legna Design E Saveiro G6 Impacto Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo de amanhecer Dia nacional da maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo de amanhecer Nem sei se vejo de amanhecer Nem sei se vejo de amanhecer Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura por... Isso é deboche Esquece Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja vou jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Legna Design e Saveiro G6 Impacto Aumenta esse grave e avisa na rua A gente tá ligado por de manhã Mas fica a vontade e acende o Naguili com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueço do meu gol quadrado Sonhei há muito tempo com isso aqui né Neguim Cê lembra nós no tapete da sala Minha mãe só me falava e acordava cedo E a gente só sonhava com os Opala Querendo as melhores da quebrada Querendo andar de Golf e GTI Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje sei que é pequeno pra mim Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Nagui Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse Golf Sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Eu não esqueço do meu gol Alma de moleque Só pensa em Chevette Até presenciei calói Dois mil vira onete E hoje nós investe Tá sobrando amor Mostra pra esses c**** que favelado tem valor E hoje só grave sobrou É gelo no isopor Uma serva gelada faz o bem nesse calor Vê que o moleque mora longe Mas mora onde o sorriso é mais feliz Parece que foi outros rolezinhos de ronda bis Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava e jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Digita One Legna Design e Saveiro G6 Impacto Aumenta esse grave e avisa na rua Bosh, 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 bosh Mas fica à vontade e acende o naguile Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Eu esqueço do meu gol quadrado Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Esquece Pode dar ruim se os meus pais chegar Era uma social de leve Um furducinho na calada Tá virando rola de leve Legna Design e Saveiro G6 Impacto As fati louca e sofre uma assa nessa chora Virou roca pra quem gosta de Nagli As nave louca fazendo o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As fati louca e sofre uma assa nessa chora Virou roca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovando o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Hoje nós curtindo o doze e a chora da banda Liguei o Clabin Pra descer com as nave era top da dub E aquelas que assombra os vizinhos E quem sabe conhece Tendência da quebrada Sou dono de boca Boca das danada Roupas em volta da piscina Na mesa dona dança em cima Ela gostou do flow e da rima Vai ter batalha no colchão Deixe lá e esquenta o clima Sobe a adrenalina Vanessa trouxe as prima Vai ser pipoco do trovão As fati louca e sofre uma assa nessa chora Virou roca pra quem gosta de Nagli As nave louca fazendo o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As fati louca e sofre uma assa nessa chora Virou roca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovando o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Chapada eu já tô vendo essa chora render Pergunta pra essas dona o que elas vão beber Pra frita vai ser doce ou gostoso Ou casca um gosto de essência da pura Cola comigo que o desandio é fácil Hoje é tudo nosso, deixa derreter Esse som óculos nesses carros baixos Tirar o sono dessas dona que só quer viver DJ Da One Legna Design e Saveiro G6 Impacto As fati louca e sofre uma assa nessa chora Virou roca pra quem gosta de Nagli As nave louca fazendo o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As fati louca e sofre uma assa nessa chora Virou roca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovando o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Hoje tô na pija Isso é deboche Esquece Esquece Os contatinhos já viram fã Copo de whisky e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê Beijo na boca neném Em casa só volta amanhã Só volta amanhã Chorar pra quê? Se tem pé ouro pra perder Seu perfume dissipou no roche do Nagli O sorriso no rosto é rotina Hoje é só grave vodka e piscina Outros perfume dentro da naveira Não tenho culpa se já tô melhor Se reclamava da minha saideira Chora neném que agora eu tô pior É que tem mais de mil resenha Hoje tô fácil não Entrar na fila ou pega a senha Avisa que também Sei jogar na maldade E que hoje tem feve E eu tô banda na cidade Nega O mundo lá fora me espera A garrafa de shiroki tá cheia D, j, i, i aborto Legna Design e Saveiro G6 Impacto Parece male é uma opos de whisky e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê Beijo na boca neném Ós Rusarte já viram fã Copo de whisky e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê Beijo na boca Neném, em casa só volto amanhã Só quero ver, quando me vê, ganhar o mundo Se arrepender, eu sei que vai, bem lá no fundo Vi que solteiro eu bebo e fumo o que eu quero E o quanto é bom não tá em casa antes da zero Aumenta o som que hoje é balai Passado é passado e sofrência nunca mais Brota um A5 no Hyundai Ainda tá forte esses contatinho do pai É que tem mais de mil resenha Hoje tô fácil não entrar na fila ou pega a senha Avisa que eu também sei jogar na maldade E que hoje tem frio e eu tô banda na cidade Nega, o mundo lá fora me espera A garrafa de siro que tá cheia DJ Tauã Legna Design e Saveiro G6 Impacto No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijo na boca, neném Os contatinho já viram fã Copo de whisky, mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijo na boca, neném Em casa eu só volto amanhã Em casa eu só volto amanhã Em casa eu só volto amanhã Isso é beboche Esquece Gata, atende o telefone Gata, atende o telefone Gata, atende o telefone DJ Tauã Legna Design e Saveiro G6 Impacto Gata, atende o telefone Para se perder e a gente quer ligar Beste má de mil lugares Vai enlouquecer e ver o sol raiar No baile, na rua ou no frevo Ou quem sabe no hotel cinco estrelas No baile ou na rua ou no frevo Gata, eu estou a fim de revelar Pra matar a saudade, fazer o que a gente fez A química foi de verdade, vamos repetir outra vez Quem sabe a gente até namora, e fica até um pouco mais Se o clima esquentar na hora, nós pula pro banco de trás Vamos esquentar o clima, será que essa gata anima Formar um casal perfeito, tipo obra prima Eu quero o gosto da sua boca misturado com tequila Teve várias pretendentes, mas você furou a fisa Veio na medida certa, a dose perfeita Embriaguei no seu decote e acertou nessa receita Lombra massa, por um momento viajei É cada curva perigosa pra esse carro sem trem Atende o telefone, que eu quero te fazer um convite Atende o telefone, tem mais de mil rolê na city Existe mais de mil lugares Pra se perder e a gente virar Existe mais de mil lugares Pra enlouquecer e ver o sol raiar No baile, na rua ou no frevo Ou quem sabe no hotel cinco estrelas No baile ou na rua ou no frevo Gata, eu estou a fim de revelar Pra matar a saudade Fazer o que a gente fez A química foi de verdade Vamos repetir outra vez Quem sabe a gente até namora E fica até um pouco mais Se o clima esquentar na hora Nós pula pro banco de trás Eu te liguei, quero revela Vai que pá, tá suave, hein São mais de mil opções Mil lugares na cidade Mas seu beijo nem mil Mulheres que eu provar Vou conseguir degustar Do beijo que só tu dá Já não sei de qual que é Se é amor ou tesão Emoção Às vezes sim, nega Às vezes não Agenda cheia é certeza Que eu nunca fico só Se hoje nós não se amarra Vou procurar outro nó Gata, atende o telefone Que eu quero te fazer um convite Gata, atende o telefone DJ Tauan Legna Design E Saveiro G6 Impacto Pra se perder e a gente virar Bosh, 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 bosh Em mais de mil lugares Vai enlouquecer e ver o sol raiar No vale, na rua ou no flevo Ou quem sabe no hotel Cinco estrelas No vale, na rua ou no flevo Gata, eu estou a fim de revelar Isso é Beboche Esquece Esquece Vai chover champanhe No céu do morro Vou plantar lombra Pros meninos sonhar Pra quem quer vida longa Eu nunca fui ver No vale, na rua ou no flevo No vale, na rua ou no flevo Negna Design E Saveiro G6 Impacto No vale, na rua ou no flevo Com os amigos que brotou Brindar de vez um novo ciclo Um novo amor No meu churrasco só sócios de guerra Na minha ascensão só vai quem tava na queda Pela família eu mate mão por ela Sou escopa dessa vida moderna Vai chover champanhe no céu do morro Vou plantar lombra pros meninos sonhar Pra quem quer vida longa eu nunca fui espelho Meu nome é dinheiro, meu santo é escopa Vai chover champanhe no céu do morro Vou plantar lombra pros meninos sonhar Pra quem quer vida longa eu nunca fui espelho Meu nome é dinheiro, meu santo é escopa Campe, carro de samba e sirene Brasília é o frevo, o clima é quente O grave bate, as telhas treme Só ferve, parece um filme, né? Mas não é não, hein? Fiz emalagem de lauge E o frizz e gelo isopor Copão de baile, ei Tô vivendo um déjà vu Pode ficar à vontade A quadrilha é paz e amor Nem sempre toca o frevo Curte a lombra Os cria é bad Não se emociona Meu bonde atua onde ninguém hiberna Fogo no parquinho com essas mina Até chegar em Roma Vai chover champanhe no céu do morro Vou plantar lombra pros meninos sonhar Pra quem quer vida longa eu nunca fui espelho Meu nome é dinheiro, meu santo é escovar A quadrilha é paz e amor A quadrilha é paz e amor Na firma do pote 10 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 Rola muita putaria Na firma do pote 10 Rola muita putaria Na firma do pote 10 Na firma do pote 10 Rola muita putaria Na firma do pote 10 Rola muita putaria Na firma do pote 10 Na firma do pote 10 Rola muita putaria Rola muita putaria Na firma do pote 10 Rola muita putaria Rola muita putaria Na firma do pote 10 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 Rola muita putaria Rola muita putavia Na firma do pote 10 Rola muita putaria Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Batendo forte e sem dó na concorrência. Use me. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aê! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí